Olá, começa agora o RDC Notícias. Hoje é quinta-feira, 8 de julho. Hoje é dia do padeiro e dia do fotógrafo. Nessa edição você confere. Prefeitura de Pindamonhangaba vai entregar 658 casas populares no bairro Libertade. Polícia reforça a fiscalização nas estradas durante o feriado e exigência das aulas noturnas aumenta em mais de 10% o custo da CNH. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. A Prefeitura de Pindamonhangaba vai entregar mais 658 casas populares no bairro Libertade, no distrito de Moreira César, sendo 78 que contemplam a segunda fase do leteamento e 580 da terceira fase do conjunto habitacional. As 78 unidades pertencem aos blocos D e E da segunda fase e serão entregues no dia 15 de julho, a partir das 9 horas da manhã. As outras casas estão em construção e devem ser entregues entre 12 e 18 meses. As unidades são construídas pela Caixa Econômica Federal por meio do programa Minha Casa Minha Vida e a demanda é fornecida pela Prefeitura. Nesta quarta-feira foi realizado no auditório do Centro Clínico da FAP o Fórum de Debates em comemoração aos 305 anos de Pindamonhangaba. Durante o evento foram abordados assuntos como educação, saúde e transportes, que você pôde acompanhar no RDC Notícias de ontem. Hoje você acompanha o tema desenvolvimento. Falando com o presidente da Câmara dos Vereadores, Martim César, que participou desse fórum de debates aqui no Centro Clínico da FAP. Martim, qual foi a sua opinião, com o que você achou do debate, falando do desenvolvimento da nossa cidade? Eu acho que o PEP, os organizadores desse debate, eu acho que foram felizes nos temas que abordaram, vários palestrantes, várias pessoas que foram abordadas anteriormente à minha fala, eu acho que foram todos felizes naquele que foi convocado e predisposto a falar. Eu acho que um falou em transporte, outro falou em saúde, outro nós falamos em desenvolvimento, eu acho que todos os que antecederam a gente, inclusive nós mesmos, foram todos felizes, porque eu acho que isso é gostoso, porque a nossa cidade, Pindamonhangaba, como eu falei, é uma cidade que tem história, tem história de Jandu Pulo, tem história de Mazaropi, tem história de Iberto Almeida Melo, temos aqui o governador, que já foi governador, vai ser novamente o Geraldo, então é uma cidade que tem história, eu acho que é gostoso estar aqui, nós estamos no eixo Rio-São Paulo, é a vedete da vez, é a Pindamonhangaba, que está no meio de tudo isso aí, que vai acontecer para o futuro, que nem trem-bala, Copo do Mundo, Jogos Olímpicos, isso tudo vai passar por a gente, porque Campo do Jornal é uma cidade turística, a parecida é que a cidade turística é religiosa, então todo mundo deverá vir para cá, passar por aqui, deixar seu dinheiro com sua contribuição, por isso que tem que envolver um pouco em turismo, como o Jorge falou, em vários idiomas, em sinais, para pessoas com audição e visão, para a gente preparar para que dê esse apoio aos turistas que vêm para a Pindamonhangaba. Tá certo, e como é que está o trabalho da Câmara, dos vereadores, sobre o desenvolvimento que a nossa cidade está tendo nesse ano, principalmente no seu aniversário? A Câmara, eu acho que sempre foi parceira, pode ter alguma divergência ou outra, mas isso faz parte da política, mas que a gente está sempre de portas abertas, ajudando o prefeito, o executivo, sempre a gente, o que ele pede para a gente aprovar, que é de bom para o município, de bom para a população, para aquele bairro, para aquela região, para aquela rua, a gente faz com o maior prazer. Então, eu acho que a cidade está de parabéns pelos seus 305 anos, está em festa de semana, no dia 10 de julho teremos o assinamento da bandeira às 8 horas, ali na Praça Monte Marconi, depois às 9 horas a missa solene e depois às 10h30 a sessão solene na Câmara Municipal. Eu acho que nós lá, sempre que puder ajudar, a gente está ajudando o município, está ajudando o próximo. Depois de acontecer esse fórum aqui no Centro Clínico da FAP, o Pepe, que foi o mediador de todos os debates, vai contar, que vai falar para nós qual foi a sua opinião sobre todos os sistemas abordados, saúde, educação, desenvolvimento e transportes. Eu creio que as explanações foram muito boas, tanto por parte dos secretários, quanto a cobrança ou até a apresentação de reivindicações por parte do Legislativo, por parte dos vereadores e também a apresentação daqueles especialistas, exemplo, na área de educação, área de saúde, trânsito, também em termos do desenvolvimento econômico, a participação do presidente da Associação Comercial foi muito importante, ele fez uma explanação muito interessante sobre a questão da capacitação. Muitos reclamam que não têm um emprego, não conseguem trabalhar, mas esquecem de se qualificar para o mercado de trabalho. Ele deu dois exemplos fantásticos, a Copa do Mundo, que na próxima edição realiza no Brasil, também Olimpíadas, muita gente fala, mas é em São Paulo, é no Rio de Janeiro, mas Pinda está integrado, então tem essa necessidade muito grande da questão da qualificação. Eu creio que de uma forma geral foi muito bem explicado esses problemas e também essas possíveis soluções dentro de cada uma dessas áreas, seja saúde, transporte, educação e desenvolvimento. E esperamos ter contribuído aí para a informação à nossa população, a informação aos nossos ouvintes e quem sabe aí transformar a cidade ainda melhor. Tá certo. Agradecendo ao Pepe e parabéns pela Rede Difusora por promover esse debate na manhã desse aniversário de Pina Maniagaba. Eu só tenho a agradecer principalmente essa parceria com a FAP e com a FUNVIC, através da pessoa do Dr. Luiz Otávio Palhares, o diretor-geral, ele que desde o primeiro momento abraçou a ideia da realização desse fórum, inclusive cedendo o espaço aqui do Auditório Centro para a realização do evento. Um grande abraço a todos. Após seis meses consecutivos de alta, de novembro de 2009 até abril de 2010, o valor da cesta básica apresentou em junho o segundo mês de queda, com índice de 0,17% negativo em relação ao custo de maio. Os números foram obtidos pelo NUPES, que é o Núcleo de Pesquisas Econômicos Sociais. Uma cesta básica familiar custa, em média, R$ 885,75 em Taubaté. Campos de Jordão continua sendo a cidade do Vale do Paraíba, que tem o menor custo da cesta básica, e São José apresentou o maior valor. A diferença da variação entre as cidades diminuiu de 4,09% no mês de maio, para 3,86% no mês de junho de 2010. Coleiro Bruno se entrega a polícia as informações com João Carlos. Ok, amigos, juntos para falar de esportes aqui no RBC Notícias. Primeiramente, em relação ao esporte do Vale do Paraíba, o Guaratinguetá, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro, passa a contar novamente com o Diego de Doné, o atacante que levou um chute no jogo contra o Vila Nova pela Série B do Brasileiro. O zagueiro foi tentar tirar a bola, acertou a cabeça do atacante do Guaratinguetá, claro, involuntariamente, mas ele teve problemas no maxilar, e fez cirurgias, e já está voltando aos treinamentos, deverá ser reforço para a sequência do Brasileiro da Série B. Em relação aos times do futebol paulista, que disputam o campeonato da Série A, a Série principal do Campeonato Brasileiro, no Palmeiras a novidade é o Tinga, volante que estava na Ponte Preta, foi contratado, e essa parceria não envolve o tráfico, e nem mesmo a Parmalatica está voltando à Cidade Esportiva Palmeiras. Quando se fala em Tinga, lembra-se do Elias, volante, bom de bola, que hoje defende as cores do Corinthians. Com o Luiz Felipe Scolare, que não deve ir à seleção brasileira, não deve comandar a seleção, o Palmeiras tem Kleber, que já veio, Tadeu, centroavante, e agora aparece aí o Tinga como terceira contratação da era Luiz Felipe Scolare. Já no Tricolor do Burumbi, ontem, teve treino contra o Pão de Açúcar, e o destaque não foi em campo, foi fora de campo, um helicóptero de última dimensão aí, que trouxe o Abílio Diniz, um dos maiores empresários do Brasil. Dentro de campo, Dagoberto foi bem, fez dois gols, e o São Paulo, ainda com o Fernandão e também o Jorge Wagner, venceu o Pão de Açúcar por quatro tentos a dois. É o São Paulo se preparando para a sequência do brasileiro, em especial também para a Taça Libertadores, quando vai enfrentar a equipe do Internacional. No Santos Futebol Clube, Marquinhos, que estava contundido, já voltou, está treinando, e a esperança agora é recuperar o mais rápido possível Paulo Henrique Ganso para disputar as finais da Copa do Brasil. Ganso fez uma atroscopia, ficou fora do Santos, não está jogando ainda, para o brasileiro não volta, mas para a final da Copa do Brasil, deverá ser a grande novidade do Santos Futebol Clube. No Corinthians, o problema é o goleiro Felipe. Não foi para a Itália, não tem mais nenhum time interessado, e já deixou claro que não quer jogar no Corinthians. Então, por isso, a situação dele é complicada, e o Corinthians vive aí, já contratou um novo goleiro do Paraguai, e agora, o que fazer com o goleiro Felipe? O Corinthians está aberto aí a receber novas propostas. Por falar em goleiro, o principal assunto da semana, aqui em todo o Brasil, envolve o goleiro Bruno do Flamengo, que foi preso ontem, num caso policial, não é nem um caso na área esportiva, um caso policial, por ter assassinado, praticamente está envolvido no assassinato da sua ex-amante. Com esse caso, o Flamengo soltou uma nota, rescindiu o contrato do goleiro Bruno, não é mais goleiro do Flamengo, e ele vai ter sérios problemas agora com a justiça. Essa é a nota negativa do mundo esportivo. Nós falamos de esportes, mas eu volto daqui a pouquinho para falar sobre Copa do Mundo, aqui no RVC Notícias. Vamos para um rápido intervalo, em instantes você confere, Dilma Rousseff participa de Vendo, que declara apoio de mercadante, e que com imagens de tal batalha. e que com imagens de tal batalha. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto